Agora vamos ver os principais acontecimentos do nosso estado no Giro de Notícias. Em Governador Valadares, no bairro Santa Rita, a polícia militar prendeu uma motocicleta furtada. Um homem foi preso. Os policiais foram acionados por uma funcionária de um posto. Ela relatou que um homem com uma faca teria deixado a motocicleta no local e fugido em seguida. A polícia fez um rastreamento e encontrou o homem. Ao verificar a situação do veículo, perceberam que a motocicleta havia sido furtada na cidade de Joaima. Ele confessou ter furtado o veículo. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado e será devolvida à vítima. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. De Governador Valadares, Vivian Dias. Uma família foi feita refém e mantida em cárcere por cerca de seis horas no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves. A casa deles foi invadida durante a noite de domingo por criminosos armados. Os assaltantes queriam mantê-los reféns durante a madrugada para, na manhã seguinte, irem até a casa lotérica onde a moradora da casa trabalha. Eles queriam forçá-la a ajudá-los a entrar na loja e abrir o cofre. Durante a ação, o morador da residência conseguiu fugir pulando o muro da casa. Quando perceberam que a vítima havia escapado, os ladrões também fugiram. Ninguém foi preso. De Ribeirão das Neves, Vinícius Araújo. E chegou ao fim mais uma edição do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Vila Nova e Democrata de Governador Valadares garantiram as duas vagas de acesso ao módulo 1. O time de Nova Lima e a Pantera se enfrentaram no último sábado no estádio Castor Cifuentes. Melhor para a equipe mandante, que venceu pelo placar de 3 a 1. Com esse resultado, o Vila Nova é o campeão do módulo 2. Parabéns ao Esporte Clube Democrata pelo acesso ao módulo 1 do Campeonato Mineiro, então. Assim, encerramos esta edição do MG Record. Lembrando que as reportagens você pode assistir em nossas plataformas digitais. Eu volto amanhã, 5 para 7. Se Deus permitir, Nicometes Felício mais cedo comanda o Balanço Geral, atualizando algumas notícias que demos aqui nesta edição e trazendo os principais fatos desta terça-feira, às 11h51. Tenham todos uma excelente noite. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho